Beleza, então galera, bora ver quem foi o ganador do último vídeo aí, mano, bora aqui carregar os comentários aí, beleza? Na verdade, galera, esse aqui não foi o último vídeo, o último vídeo foi aqui lá, mas como eu falei, não estava falando do sorteio, esse daqui aqui está Então, velho, bora pegar aqui o vencedor, bora ver aqui quem vai ser Rafael, mano, bora ver se ele está aqui no grupo, mano, bora ver aqui Ele tá, galera, foi o ganador desse vídeo, lembrando, se você quiser participar, mano, só seguir a segue, é tudo certo aí na descrição, beleza, mano? E, galera, velho, antes de mané, eu quero convidar todos vocês a participar lá do Amino, primeiro link aí da descrição, beleza? Beleza, lá vai ter o sorteio no meu fã-clube de 50 Robux assim que chegar a 90 membros, beleza? Então, entrem lá no meu fã-clube, tá? E, galera, mano, também, velho, vai ter três ou quatro sorteios por aí, mano, lá no Discord hoje à noite, então, velho, vocês não podem perder, beleza? E também, galera, eu criei um Reddit lá do canal, mano, quem quiser entrar aí, mano, é um negócio bem da hora, mano É que os caras, vários caras postam meme lá, beleza? E, mano, o que mais que eu quero avisar, velho? Que esses códigos, mano, vão ajudar demais vocês, mano, vocês não fazem ideia, velho E tem um código, galera, que vocês precisam entrar no grupo do jogo, então, velho, entre no grupo do jogo pra usar esse código, velho Que vai ajudar demais, vocês vão ver, mano E é isso aí, galera, eu continuo com o vídeo agora e... E, mano, é o seguinte, galera, tem novos códigos, beleza, velho, eu decidi trazer aqui pra vocês, tá? E, mano, velho, vamos já pegar essa quest aqui, né, ó, que eu sempre pego, mano, vamos pegar aqui, ó, que eu esqueci de pegar no último vídeo Ah, o que mais, mano, eu tô trazendo a minha speed, né, velho, que eu quero ficar um pouco mais rápido, né, mano, do que esses negócios aqui, mano Ah, e, velho, o que que... Ah, esse cara vai me matar, quer ver, ó, vocês me dão conta, ó Mas, mano, eu quero ir lá pro spawn, mano Eu quero ver se tem alguma coisa aqui, velho Ah, não, aqui tem um pet Eu lembro que eu parei nessa área aqui, velho, mas eu acho que tem mais coisa pra lá, mano Então, vamos ver ali, ah, vamos ver o que que mais que tem ali, mano Será que tem alguma coisa de novo? Acho que tem novas ilhas, novos pets também, se eu não me engano Ah, beleza, aqui eu tô safe zone, né, mano, aqui ninguém pode me bater, né E, tipo, mano, vamos ver aqui, ó, se dá pra gente pegar esse free gen aqui, né, mano Bora pegar aqui Ah, beleza, tem que entrar no grupo, eu esqueci disso daí Mas, mano, bora aqui pros códigos, né, galera, velho Primeiramente, galera, o que você vai ter que fazer é se inscrever aí no canal, beleza, mano Deixar o like nesse vídeo pra me ajudar, beleza E, mano, eu não quero ir na Brawl, velho Como é que eu desativo essa Brawl? Desativa aí, valeu, mano E, galera, vocês vão ter que deixar o like no vídeo e, mano, se inscrever também no canal, velho Pra me ajudar bastante E, mano, bora aí pros códigos, né, mano, sem enrolação, né Primeiro código, galera, é esse daqui, mano, muskies, beleza, mano Esse aqui é o primeiro código, vocês vão dar a hand aí, mano Ah, tá, você tem que entrar no grupo pra dar esse código aí, mano É muita sacanagem, mas beleza, ó O segundo código, galera, é o North Pole aí, mano, beleza Esse aqui é o segundo código Esse aqui vai mesmo, se você não precisar estar no grupo, beleza O terceiro código, galera, é esse daqui, mano Razorfish Game, beleza, mano Tá aí, ó, 50 gemas E o quarto código, galera, é esse daqui, mano, ó Candyland, beleza, mano Tá aí, velho Esses daqui são todos os códigos aí, mano Que o jogo desbloqueou, né E, mano, o que será que dá pra gente comprar com 470 gemas? Não lembro Mano, será que tem pet aqui? Tem um ovo ali, né Que é 500 gemas, né, mano Infelizmente Mas Vamos ver o que mais que dá pra gente fazer aqui, velho Vamos tentar Não, não sei se eu dou reset, mano Que ele tem uns caras muito fortes Olha o tamanho daquele cara, galera Nossa senhora Vamos ver aqui, mano Quanto que dá se eu treinar aqui Na verdade, né, velho Acho que não tem mais muita coisa aqui pra gente fazer, mano Acho que a gente vai ter que treinar aqui mesmo Vamos treinar aqui, ó Vamos ver se eu ganho quanto aqui Ah, 6.5, mano, é pouco Mas, velho Vamos ver o que mais que temos ali, ó Que ele tem coisa também, né, mano Eu posso matar esses caras aqui, né, velho Só esperar eles saírem da safe zone aqui Eu posso ir ali e matar eles Mas eu acho que não compensa, não Coitados Beleza, ó Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, ó Eu não sei se dá pra gente entrar Acho que a gente tem que comprar Ou precisa de um, no mínimo Uma quantia de força É Preciso de 5 rebarts, mano E o outro eu preciso do quê? Eu preciso de 1 rebarts, mano Então, velho Vamos tentar conseguir 1 rebarts nesse vídeo, beleza Deixa eu dar reset aqui pra ir pra lá Já pra facilitar as coisas, né, mano E, beleza Ó, já tô aqui, mano Ó, vamos ver o que a gente pode fazer Mano, por favor, não me matem, galera Vamos ser um time aqui, beleza E, velho Olha que da hora, mano O cara tem um Sans como pet, velho Muito da hora Mas, enfim, velho Vamos continuar aqui, né, galera Ó, vamos pegar aqui, ó Pegar Não, isso aqui não dá ainda Beleza Então, vamos nesse aqui mesmo E, velho Vamos continuar farmando aqui, né, galera Ó, bora farmar aqui Mano, eu não lembro como é que a gente consegue gema, velho Eu acabei esquecendo como é que a gente consegue gema nesse jogo Não sei se é só a beleza, mas aqui, mano Pra que a gente tem que farmar mesmo? Ah, é verdade Pra gente dar rebate, né, mano E, velho Vamos continuar farmando então aqui, velho Ó Mano, tá bem difícil farmar aqui, sinceramente, mano Não tá tão fácil assim, não, mano Antes tava bem mais fácil Verdade ou não, né, mano Esse jogo aqui é bem difícil de se farmar nele, né, mano Olha isso aqui, mano Os caras fazendo bullying ali com os outros Matando uns aos outros aí, ó Ixi, aí vai vir aqui e vai tentar matar, mano Certeza, ó Quer ver? Ou não, ele veio aqui treinar junto comigo, né, mano E aí, velho Bora treinar aqui um pouquinho E, mano Vamos ver aqui Mano, o que é que eu tenho no meu inventário Que eu nem lembro Eu tenho uns pets, né, mano Aqui, ó Os pets, né, velho Que eu consegui aí no último vídeo Eu nem, mano Faz tempo que eu não jogo aqui também, né, galera No último vídeo aí só tem um código, né, velho Esse aqui eu tenho quatro, né, velho Então, velho Vocês entram no grupo aí do jogo Mano, pra vocês renderizar aquele primeiro código lá Mano, músculos, beleza Senão não tem como E, tipo aí Vocês vão ficar sem código, né, mano Mas, enfim, velho O que que esse cara tá parado aqui, mano Olha aí O que que esse cara tá fazendo É o cara fazendo mó emote aqui, mano Pra mim Não sei porque ele tá fazendo isso daí Mas, vai Não sei, mano Vai, quem sabe, né, mano Sai daqui Ele acaba me matando, né Mas, velho Vamos ver se é outro jeito aqui A gente tem Ah, tem como a gente treinar ali Naquele negócio ali de levantamento de peso, velho Será que dá mais? Ou não Deve estar tudo a mesma coisa, velho Vamos ver o que mais que a gente tem pra lá, mano Aqui, velho É só ficar aqui parado Vai ser difícil Ó, a gente tem também Esse saco de pancada, né, mano Vamos tentar Mano, acho que eu nem consigo, velho A gente precisa de mais força Né 15k, 2k Nossa, não dá nem pra esse pequenininho Mas, beleza, ó E aquele ali, mano Mano, eu também preciso melhorar meu speed, velho Olha esse aqui, mano Tô parecendo um zumbi Não sei porquê Tô parecendo um fantasma Mas, enfim, velho Vamos vir aqui, ó Vamos ver Vamos pegar esse daqui, mano Esse aqui Dá, esse aqui dá Ó, vamos ver como é isso que a gente consegue Ah, 19.5 Mesma coisa Tá, mano Ah, esse aqui é VIP 600 mais de speed eu preciso 400 400 Nossa, 240 Não tem nem 240, velho Mano, eu tô muito ruim nesse jogo, galera Aqui tá os patch, né, mano Que tem aí, velho Muito da hora E, mano Acho que eu não vou conseguir Eu rebate nesse vídeo aqui, não, mano Vamos ver o que mais que a gente tem pra cá, mano Eu lembro um pouquinho desse mapa Não tudo Mas eu lembro um pouco Ah, ali tem um patch de 5k Mas eu acho que eu não consigo ir pra lá ainda Acho que aqui precisa de 10 mil Se eu não me engano Vamos ver quanto que a gente precisa aqui Pra entrar aqui dentro, né, mano Vamos ver É, 7 mil de strength, né, mano Ah, que mais? Acho que só isso daqui mesmo, né E, mano Eu não sei onde é que compensa mais Se compensa eu ficar lá treinando naquela área, velho Mano, tá muito difícil treinar ultimamente, mano Não sei porquê Ah, só dá 25 speed Não, não vou comprar esse negócio aqui, não Vamos aqui Vamos ver quanto que dá, ó Ah, e aí, velho Quanto que dá aqui de strength? Nada? Quanto? Ah, 19.5, galera Vamos ficar treinando aqui mesmo, né, mano Aquela aí tem a chance de morrer ali pra aqueles caras Mas enfim, velho Vamos continuar treinando aqui, ó Tá dando pouco, mano Então, velho Vai ser bem difícil farmar aqui Olha que eu tô com dois pets, hein, galera Então, mano É, o bagulho tá doido aqui Ultimamente nesse jogo, velho Tá demorando demais pra upar Mas provavelmente depois que você opa Pra um rank aí É melhor esse negócio pra você farmar aí Talvez seja mais rápido Ou não, não sei Mas, mano, tá muito difícil, velho Muito difícil mesmo Olha esse aqui, mano Nossa senhora, velho Tá demorando demais Mas enfim, ó Vamos continuar aqui, ó Não é igual aqueles outros simulators, mano Tem os simulators aí que eu tô muito OP, velho Farma rapidinho Esse aqui já não Esse aqui demora muito, velho Mas, beleza Vamos continuar farmando aqui, né, galera Continuar farmando aqui, beleza Mano, nossa, velho Com dois K Eu já vou lá do outro lado, mano Ah, tem um negócio ali Mais da hora de farmar, velho Eu tô vendo ali Vamos só juntar dois K aqui, galera Que eu acho que Eu já vou pra aquele ali, mano Que o cara tá empurrando ali, ó Quero ver como é que é aquele ali Que eu não vi ainda Nossa, velho Demora demais aqui, mano Bora lá pra aquele lá Que o cara tá empurrando Eu acho que é pra treinar speed, galera Se eu não me engano Eu acho que é pra treinar speed mesmo, ó Quer ver? Porque, mano Olha esse aqui, velho O cara tá empurrando um negócio gigante Mas, beleza Vamos pegar aqui, ó Vamos ver Eu acho que é pra treinar speed mesmo, galera Não, é pra treinar força Ih, mas só dá 13, velho Não 13, não Ah, velho Eu vou dar reset, mano Vou treinar lá mesmo Mano, aqui não tem outro lugar melhor Ah Vamos ver, mano Vamos fazer qual aqui, velho A gente pode fazer esse aqui mesmo, ó É, velho Vamos fazer esse aqui mesmo Vamos pegar aqui ele, ó E vamos começar, mano Aí, beleza, ó A gente já tem dois pets aqui, pelo menos, né, mano Os códigos aí, velho Os primeiros códigos do vídeo Mano, acho que eu vou comprar mais um pet, galera Será que eu compro mais um pet? Não sei Mas eu não sei, mano É porque esses pets aqui é bem ruim, velho Não é tão bom assim, tá ligado? Mas vamos continuar assim, né, galera Vamos vir aqui, ó Vamos continuar farmando aqui E, mano Essa menina não vai querer, né Ir pro fight aqui, né, mano Você não quer ir pro fight, né Você não quer ir pro fight Socorro! Nossa, agora eu morro Mano, essa ideia O cara do nada começou a me bater ali, velho O que você tá me batendo? Para de me bater Nós somos do mesmo time Temos 1k de strain 2k, na verdade, eu tenho Muito bom E, mano, velho Tá muito difícil farmar aqui, velho Muito difícil mesmo Eu devia ter farmado antes, velho Mas, enfim Vamos continuar aqui, né, galera Vamos montar aqui Ah, eu acho que eu já tenho 2k Vamos ver quanto que precisa Já dá pra farmar aqui, hein Antes não dava, hein Eu acho Ou será que dava? Não, não dava lá, galera Já mandei o mais 32, ó Então já tá melhor aí um pouquinho Aí, mano Um pouquinho mais rápido, né E, velho, mano Tá, mano Esses códigos aqui, velho Vai ajudar bastante vocês Nesse simulator, mano Pra quem é novato aí Principalmente, beleza Entre no grupo, mano Pra vocês receberem os benefícios também, velho Que eu acho que ajuda também E, mano No entanto, o vídeo de hoje foi esse daqui, mano Espero que vocês tenham gostado, né Deixa o like Compartilha o vídeo com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau